Olá amigos da Ampolheta da História, mais uma vez aqui no canal. Não deixem de se inscrever e compartilhar com seus amigos. E lembrem-se que cultura e conhecimento é algo que ninguém tira de você. Rodando a vinheta! Hoje, vamos falar sobre feiticeiros Zulus. Em todas as culturas, vamos encontrar a sua ligação com o sagrado. Sua fé, crença, ancestralidade. A feitiçaria Zulu, culto proveniente da África, procurado pelo alto escalão, com sucesso e garantia dos resultados, segundo suas crenças e tradições. Eles são os sacerdotes da alta magia Zulu. Vamos conhecer um pouco? Vivem na terra das tempestades, onde os raios são divindades masculinas e femininas. Na década de 80, havia cerca de mil feiticeiros Zulus na África do Sul. No passado, o reino Zulu era uma unidade independente no sudoeste da África, província de Natal, África do Sul. Século XIX. Hoje, em Soweto, subúrbio negro de Jonhansburg, No sul da África, há certa expansão e políticas restritas. Foram, no passado, uma forte tribo de grandes guerreiros. Atacaram os britânicos que ali se instalavam, colonos. Os portugueses não ficaram de fora desses ataques. Entre os séculos XIV e XIX e início do XX. Em 1995, a população Zulu na África do Sul correspondia a 22,4%. Nos demais países, cerca de 400 mil. Em 1816, formavam um forte e poderoso Estado. Tchaca fora o alicerce para o poderoso Estado, chefe de uma tribo da qual conquistou muitas outras pelo período de 1818 a 1824. Em 1880, os Zulus foram eliminados como potência militar. Muitos se converteram ao cristianismo, maior número entre mulheres. Elas, dentro da cultura Zulu, devem dar muitos filhos a seus maridos, segundo a sua tradição. Esses filhos lutavam entre si pelo único patrimônio. No século XVIII, formavam guerras entre tribos, pela posse de terra. O lado nômade do Zulus correspondia à escassez da terra, o esgotamento, e locais favoráveis à caça. A organização militar contava com mulheres e crianças, levavam o gado e cozinhavam. Outros homens, prisioneiros de outras tribos, eram escravos. Se fossem saudáveis e fortes, participavam como guerreiros, soldados no exército. Extensa e vasta é a história deste povo. A religião, a crença do Zulus, se baseia na ancestralidade. Espíritos ancestrais, os seres mais importantes para o Zulus, com o poder de agir para o bem e para o mal. Esperam seus descendentes na linha masculina, ou seja, parentes do marido. Alimentos, bebidas, animais, presentes, devem ser sempre ofertados. Quando ocorrem moléstias, acreditam que os espíritos não receberam de bom grado as oferendas. Neste momento, os feiticeiros Zulus eram consultados. Os Zulus observavam a energia vital do ser humano. Sua alma, pulsação, respiração, elementos vitais. Quando essa energia se desprende do corpo físico, ela pode se integrar, fazer parte de determinada ancestralidade. Um espírito ancestral, que diz Lose. Um adivinho feiticeiro Zulu, invoca a ancestralidade através da adivinhação. Há uma separação entre os multinegros, considerados maus bruxos. O receio faz o povo evitá-los. Há os feiticeiros prestigiados, com fórmulas ancestrais e tratamentos naturais. São tidos como sagrados, escolhidos, mágicos, respeitados por seus conhecimentos e sabedoria. A Organização das Nações Unidas, a ONU, sugeriu que nos anos 80 a 90, que a medicina tradicional e cultural da África fosse reconhecida. Os feiticeiros Zulus se denominavam como filhos do povo celestial. Mantém-se a vida como motoristas, ornamentados, veículos de duas rodas, para uma ou para duas pessoas. Os rikishas. Perpetuam seu conhecimento para o bem da humanidade. Os rituais realizados pelos pajés são extremamente considerados, exaltados, complexos. Com respeito e confiança desta população da África do Sul. São rituais de iniciação, os segredos à base da oralidade. Passado, o culto e a base para os pajés, entre os escolhidos para o importante cargo. Os curandeiros recebem seus nomes sagrados, místicos. Alguns são escolhidos pelos espíritos ancestrais. Alguns têm o dom de herança. Vem de raiz. É hereditário. Mas deve possuir o dom nato, a força espiritual, para tal responsabilidade. Ao ser consciente de sua missão, adoecem. Mudando hábitos alimentares, evitam carnes em geral. O alimento é preparado pelo próprio professor da iniciação. Principalmente o porco é evitado, por impedir a conexão com os espíritos, por ter muita gordura. Evitam muitos outros alimentos, como feijão e frutas de casca. Entram em transe constante. Despertos têm visões. Dormindo pouco, sonhos sempre repetitivos. Acometidos de várias dores. Não é fácil. É muito difícil. As mulheres muito se abatem. Tudo é minuciosamente cuidado e relatado. Após este longo período, o pajé menciona o conhecimento dos mortos. Diz o nome de quem foi e se encerra o teste. O iniciado ao cantar, dançar, deve mostrar tudo o que aprendeu. Após alguns anos, é realizado novos testes e provas, como encontrar e descobrir objetos escondidos. Cobras devem ser retiradas em rios de crocodilos. Não é fácil essa confirmação. Vem com uma cobra mamba no pescoço, uma das mais venenosas. A cobra é sacrificada, cozida. A carne se separa da espinha. Os ossos viram um colar. O resto da cobra é enterrado. Esse é um dos poucos de tantas práticas ritualísticas para este culto. Depois, mais um ano, o iniciado estará preparado. Aldeias vêm para assistir a essa conclusão. Os que cobram por serviços são muito mal vistos. Os que vêm de fora, estrangeiros, não compreendem, procurando os sábios Zulus para se consultarem. São desconhecidos para quem vem de fora, de outra realidade. Entram em um envolvimento de magia e feitiço, para a realização de curas. Quem professa outras religiões, vê a sua religião como verdadeira. Enxerga nessas tradições como obras do mal. Infelizmente. A dúvida dos que vêm do Ocidente, sendo cristão ou ateu, mesmo sabendo do sucesso da procura, assim mesmo duvidam. Paul Burts, um brilhante etnólogo, diz que 70% dos feiticeiros são cristãos, mas se unem com a ancestralidade e magia, para se interagirem. Semelhante ao processo que ocorre no Brasil. O nosso enrustido racismo estrutural, a educação do passado, contribui para esta forma. Poetizam símbolos da escravidão. Cultura afro e religiosidade afro-brasileira. Enquanto o leão não souber falar, a história sempre será contada pelo caçador. Entre a população Zulu, a magia e a feitiçaria tem suma importância, mesmo que ainda perseguida e proibida. Remédios, raízes, folhas, cascas, esconjuros, rezas, cantos, fazem parte dessa tradição. A dança e a música sempre estiveram ligadas aos fatos mais importantes de inúmeras sociedades em forma de culto. A dança certamente cura. Herman Schott menciona, os mesmos médicos africanos diplomados acreditam na medicina mágica. Turistas chegam a essas regiões para resolver sérios problemas de saúde. Em Durban, há grande imigração. Colônia indiana desde o século XIX. Nesta fusão cultural entre templos, mesquitas, comércio, ainda existem os magos indianos que disputam clientes estrangeiros com os feiticeiros Zulus. Todas as culturas e crenças são importantes. Cada ser é individual, cada etnia, grupo, a certeza da permanência. Afinal, o rio quando esquece de onde nasce, ele seca e morre. Esta foi a dica de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no canal da Ampulheta da História. E lembrem-se que conhecimento e cultura ninguém tira de você. Um forte abraço e cuidem-se. E aí Um forte abraço e cuidem-se.